Sejam bem-vindos à defesa de dissertação do aluno Aislander, que vai fazer a sua apresentação para avaliação do programa de pós-graduação em análises clínicas e toxicológicas da Faculdade de Farmácia da UFMG. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os presentes e, em especial, a banca, a professora André Talvani, a professora Ana Cristina e a farmacêutica Luísa, que vão fazer a avaliação. Gostaria também de agradecer a parceria e a colaboração com orientadoras deste trabalho, mas, na verdade, eu considero como orientadoras a professora Ana Paula e a professora Lúcia Dulce por mais essa parceria. O aluno, né, o candidato, o aluno Aislander, terá aproximadamente 50 minutos para fazer a sua apresentação. Posteriormente, nós vamos seguir com a sua avaliação e argüição do trabalho. Aí, pode iniciar, Aislander. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela do meu trabalho. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, os meus orientadores, a banca avaliadora, os meus amigos, a minha família. Bom, o meu trabalho, ele é intitulado Doença Renal Crônica em Pacientes Pediátricos, Avaliação de Mediadores Imunes e Índices Derivados do Hemograma. As instituições que participaram desse trabalho são a Universidade Federal de Minas Gerais, o Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia, da UFMG, a Universidade Federal de Ouro Preto e o Laboratório de Biologia da Inflamação da Universidade Federal de Ouro Preto e tivemos o suporte financeiro da CAPES, da CNPq e da FAPEMIC. Nós temos aqui os colaboradores deste trabalho, as minhas orientadoras, professora Patrícia, professora Lucie e professora Ana Paula. Também colaboradores desse trabalho, a professora Luísa, o professor André Talvani e a professora Ana Cristina Simões de Silva. Vou mostrar para vocês o passo a passo, até chegar no fim da minha defesa, nós vamos contextualizar fazendo a introdução, o desenvolvimento, falando dos objetivos, materiais e métodos, resultados e discussão, conclusões e a participação em congressos. Depois vamos ter a avaliação da banca, seguido do resultado final. Os rins, eles são órgãos pares, eles estão localizados a cada lado da coluna vertebral, eles possuem influência no controle da pressão arterial, no equilíbrio do pH, aumentando ou reduzindo os processos de absorção e secreção de bicarbonato e hidrogênio, no equilíbrio hidroeletrolítico, aumentando ou reduzindo os processos de reabsorção e secreção de íons que fazem parte do conjunto hidroeletrolítico, participam na depuração de substâncias, ou seja, retirada de substâncias tóxicas e metabólicas da corrente sanguínea, têm a função de gliconeogênese, converter compostos não glicídicos em glicídicos, produzem a eritropoetina, o principal fator de transcrição que estimula o processo de produção de células vermelhas, produzem a renina, uma molécula que participa do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que influencia no controle da pressão arterial, e também a vitamina D, que está relacionada ao metabolismo mineral e ósseo. A doença renal crônica, ela é caracterizada como a perda progressiva da função renal por repetitiva das injúrias. As injúrias se mantêm ali de forma latente, agredindo o parenquema renal, culminando na perda progressiva de sua função. Quando há perda progressiva da função, o que ocorre? Compromete a função glomerular de filtração, comprometendo também os fenômenos de reabsorção e secreção tubular, além de também comprometer a função endócrina desses órgãos. E, consequentemente, o que irá acarretar? O acúmulo de substâncias tóxicas e metabólicas na corrente sanguínea, devido ao comprometimento do processo de filtração, distúrbios hidroeletrolítico e ácido básico e distúrbios endócrinos e metabólicos. A doença renal crônica na infância é determinada com a mensuração da taxa de filtração glomerular através da forma de Schwartz, onde a taxa de filtração glomerular é determinada com o uso de uma constante e multiplicada pela razão entre a altura dada em centímetros e a creatinina sérica desses pacientes. O K, a constante, ela é substituída de acordo com a idade desses pacientes, aonde abaixo de onda é substituído por 0,33 e na fase da adolescência, por exemplo, é substituído por 0,70. E assim, então, determina-se a taxa de filtração glomerular. De acordo com a taxa de filtração glomerular, é possível dar o estadiamento da doença renal crônica nos pacientes portadores de doença renal crônica. Esses estágios, eles variam de 1 a 5, né, e aqui no estágio 3 nós temos duas subcategorias. O último estágio, que é o estágio 5, nesse estágio que os pacientes, eles apresentam falência renal e é aqui que eles entram para a terapia de substituição renal. As causas da doença renal crônica na infância e nos adultos são diferentes. Nos adultos, as principais causas, liderando o ranking de etiologias, são diabetes, hipertensão e glomerulopatias. Já nas crianças, a etiologia é um pouco diferente. Esse grupo também representa um grupo bem menor do que a população adulta, sendo aí representado por 15 a 74 crianças em 1 milhão. A prevalência da terapia de substituição renal é de 20 casos em 1 milhão e a incidência é de 6,6 casos em 1 milhão de pessoas em idade compatível. As principais causas da doença renal crônica na infância são as malformações dos rins e tratos urinários, aqui é onde nós temos caput, que vem do inglês, seguido por glomerulopatias, hipertensão, doenças císticas, síndrome hemorítico-urêmica e doenças isquêmicas. As malformações, a CACUT, ela é diagnosticada geralmente nos lactentes e nos pacientes com idade pré-escolar. A idade pré-escolar, ela varia entre 1 e 10, e os lactentes também são classificados na idade de 0 a 2 anos de idade. Já as outras causas são mais frequentes em crianças que apresentam idade escolar e adolescente. A idade escolar, ela é dada de 10 anos até 19 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom, a doença renal crônica, existem fatores que propiciam o avanço da doença renal crônica, como estresse oxidativo, disfunções endoteliais e inflamação. Sendo, então, a inflamação um fator desencadeante da doença renal crônica, reconhecida como um fator desde a década de 90, como que ela propicia o avanço da doença renal crônica? Ocorre aqui no parenquima renal a agressão desse tecido, independente da etiologia. Com essa agressão do parenquima renal, ele libera moléculas que nós chamamos de dumps, que são padrões moleculares associados a danos. Esses dumps, eles têm a capacidade de quimioatração, ou seja, atrair células do sistema imune para aquele sítio onde houve a agressão. Atraindo, então, neutrófilos, monócitos, linfócitos e macrófagos. Contudo, e consequentemente, essas células vão produzir citocinas. Essas citocinas pró-inflamatórias, elas vão tender a pesar mais nessa balança, caracterizando um processo inflamatório ali. Além da agressão tecidual que já existia, o processo inflamatório também vai promover o acúmulo de lesões com o declínio da função desse órgão e o avanço da doença renal crônica. Além disso, existem características do próprio tecido renal que limita a capacidade de regeneração deste órgão, como a presença de substâncias tóxicas, como a ureia, por exemplo, a considerável hipóxia desse tecido, a alta pressão do sangue que chega lá nos glomérulos e o estresse oxidativo que ele sofre. Como no nosso trabalho nós estamos aqui avaliando a inflamação através de mediadores imunes, é necessário que classifiquemos as citocinas, quantas suas diferenças, interleucina e quimiocina. Elas são substâncias de caráter proteico e baixo peso molecular, são sintetizadas pelas células imunes e também são expressas de forma constitutiva por várias células do nosso organismo. Elas possuem a função de ativar outras células do sistema imune como função mensageira e também recrutar células para o sítio onde elas são necessárias. As citocinas do nosso trabalho são a interleucina 17, a interleucina 33, a quimiocina CX16, a anexina A1, a interleucina 4 e a interleucina D. A interleucina 17 foi descoberta em 1999. Ela apresenta 35 quilo dálvons e as suas principais pontes são os linfócitos TH17, as células de paneto intestino e os macrófobos. A interleucina 17 possui interação com três receptores identificados, o da interleucina 17A, o da interleucina 17C e os TAL-like receptors. Interagindo, então, com esses receptores, ocorre a ativação do sistema NF-KBeta que estimula a produção de citocinas pró-inflamatórias. Além disso, a interleucina 17, ela também possui resposta antigênica nas infecções contra eulintos, nas doenças alérgicas, nas infecções causadas por estafilococos áureos e também nas doenças autoimunes e inflamatórias crônicas. Aqui nós vamos ilustrar a atuação da interleucina 17 na doença renal crônica, uma das atuações, podem existir vários viés da atuação dela, mas mediante a lesão tessidual do rim, ocorre, então, a liberação dos DANs, que são as moléculas associadas a DANs, e aí ativa a célula mesangial, que é o macrófago lá no tecido renal. Essa célula mesangial produz, então, a interleucina 12. A interleucina 12 é uma das principais interleucinas que promovem a polarização dos linfócitos TTH17 e essa população TH17 inicia-se, então, a produção da interleucina 17. A interleucina 17, ela é capaz de reduzir a sobrevida dos podócitos, que são células que envolvem as estruturas glomerulares. Reduzindo, então, a sobrevida desses podócitos, esse paciente pode desenvolver uma glomerulopatia. E lá no tecido renal também, a interleucina 17 promove, faz com que as células tubulares e endoteliais liberem citocinas pró-inflamatórias, como o carreador mitropondrial de piruvato, a interleucina 1 beta e o fator de necrose tumoral alto. E, consequentemente, aumenta o processo inflamatório lá naquele sítio e esse processo inflamatório caracteriza mais estímulos inflamatórios, mantendo isso em um ciclo, né? Todo esse processo em um ciclo. E ocorre, então, o processo fibrótico, o avanço da doença renal crônica e a inflamação crônica. A interleucina 33, descoberta em 2003, ela é expressa com três domínios. Ela tem 30,7 cada álcool, o peso molecular dela. Como nós podemos ver aqui por essa figurinha, ele tem três cores diferentes. Há dois sítios de climbagem e uma região que se liga à cromatina. Ela é expressa de forma constitutiva em vários órgãos, no coração, no cérebro, nos rins, no fígado, no baço, no linfonodo e próstata. Mas, a nível celular, vamos caracterizar essas células nas células endoteliais, nas células epiteliais, nos fibroblastos e nas células interessantes aqui nesse estudo, que são as células epiteliais dos túbulos renais e as células endoteliais glomerulades. A interleucina 33, ela possui interação com o receptor ST2, ST2. As células que possuem esse receptor são os eurzinófilos, os vasófilos, os neutrófilos, os linfócitos, monóscitos e macrófilos. Um exemplo de atuação nela é que nós sabemos que, já que ela é expressa de forma constitutiva pelas células epiteliais, dos túbulos renais, das células endoteliais glomerulades, quando há injúria renal, a IL-33, então, é liberada. Sendo liberada, ela ativa neutrófilos, eurzinófilos, mastócitos, mastócitos, e estimula a polarização de linfócitos na via TH1 e na via TH2 através da interação com o receptor ST2. Então, com a interação através desse receptor, há aqui a resposta regulatória em TH2, com essa produção desse rol de citocinas, interleucina 4, 5 e 13, e essas interleucinas, elas promovem, mesmo que de forma regulatória, a interferência inflamatória, onde caracteriza a desinflamação naquele tecido e o desenvolvimento da fibrose intestinal. A interleucina 13, ela é pró-inflamatória, ativando macrófagos e neutrófilos no sítio, com a produção de citocinas interleucinas 5, 6 e 13, e, consequentemente, o aumento da inflamação e o desenvolvimento fibrótico intestinal lá no parêntema renal. Agora, falando um pouco da CXCL16, da quimiocina CX16, ela foi descoberta no ano 2000, ela apresenta a forma transmembranar e clivada, apresenta de 25 a 30 cadáutons, de 7 a 15 cadáutons a forma clivada, e suas principais fontes são as células vendríticas, os monócitos, os linfócitos, os macrófagos, os fibroblastos e as células epiteliais dos túbulos renais. Além das células endoteliais. Os podócitos também apresentam a CX. Essa quimiocina, ela tem a sua função de quimioatrair células do sistema imune que tenham o receptor da quimiocina CX16, que é o CXCR6, então ela atrai os limpócitos T, as células NK, células plasmáticas, monócitos, macrófagos, intesticiais, que já estão lá no sítio, e células mesenquimais. Mediante a injúria que o tecido renal pode sofrer por um processo lesivo, ocorre, então, a clivagem dessa forma transmembranar, e essa clivagem aqui é capaz de quimioatrair, então, linfócitos T, macrófagos, miofibroblásticos, e a presença dessas células lá no parenquima renal promove o processo fibrótico pelo aumento de produção de colágeno neste sítio, avançando, então, a doença, promovendo, então, o avanço da doença renal crônica. A nexina 1, a nossa quarta molécula, ela apresenta 37 cadáufos, ela foi descoberta na década de 70, e ela apresentava vários nomes, macroportina, renoportina, lipomodulina, lipocortina, e aí, em 86, de lipocortina 1, ela começou a ser chamada de anexina 1, devido às suas propriedades de se anexar nas membranas fosfolipídicas, e ela é expressa por neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, monócitos e linfócitos T e B. A sua principal função descrita na literatura é a interferência no processo de transmigração leucocitária no processo inflamatório. Aqui nós temos uma imagem que mostra a atuação da anexina. A anexina sendo produzida pelo neutrófilo, ela é secretada e age no receptor dela, que é o FPR. Agindo no receptor dela, ela promove o desprendimento das L-selectinas do neutrófilo. Desprendendo, então, essa molécula do neutrófilo, ele se torna marginal e fica impedido de se conectar ao ICCAM e não consegue realizar a diabetes. Porém, há uma forma clivada da anexina que depois que ela executa o seu primeiro papel, que seria o impedimento do processo de transmigração, ela é capaz de promover o aumento da expressão do ICCAM pelo endotelio vascular. E aumentando, então, essas moléculas pelo endotelio vascular, o outro neutrófilo que não perdeu as suas amicinitinas, ele consegue, então, participar desse processo de transmigração. A forma não clivada, ela é associada ao controle do processo fibrótico nas doenças crônicas e a forma clivada ao aumento do processo fibrótico porque ela viabiliza o processo de transmigração. A interleucina 4, ela é principalmente produzida por linfócitos através da via TH2, ela apresenta 15 cada álcool, o seu peso molecular, então, sendo produzidas por linfócitos TH2, a interleucina 4, quando ela age em linfócitos T e B, no caso do B, estimula a produção de monoglobulinas G e E. No caso dos linfócitos T, a polarização em TH2, ocorrendo, então, a polarização do TH2, ocorre a produção de citocinas de caráter regulatório. Além disso, ela inibia a produção de citocinas pró-inflamatórias pelos macrófobos como a interleucina 1, a interleucina 6, a 8, o fator de necróis tumoral-alpha, atenuando o processo inflamatório. A interleucina 10, ela é produzida majoritariamente pelos linfócitos TCD8 ativados e também pelos subtipos TH0, TH1, TH2. Além disso, existem outras células produtoras. Ela apresenta 18 cadal, sendo seu peso molecular, produzida pelos linfócitos T e B, macrófobos, monócitos, mastócitos, neutrófilos e osinófilos e basófilos também. Sendo, então, essas células responsáveis, tendo a capacidade da produção da interleucina 10, a interleucina 10, ela inibia a produção de citocinas pró-inflamatórias como interferon-gama, interleucina 1, A2, A6, A12 e o fator de necróis tumoral-beta. E também inibia a polarização do linfócitos T em TH1 e TH17, porque essas vias são pró-inflamatórias, caracterizando a principal função anti-inflamatória da interleucina 10. E, consequentemente, por essa função anti-inflamatória, regulando a produção de citocinas pró-inflamatórias pelas células T macrófobos, ela acaba reduzindo a infiltração macrofágica e reduzindo o processo inflamatório. Caracterizando também a inflamação nos pacientes, é necessário que recorremos a índices de fácil aplicação e baixo custo, como índices derivados do hemograma. Os índices derivados do hemograma para obtenção, basta apenas fazer alguns cálculos padronizados em relação à quantidade absoluta de células que estão na corrente sanguínea entre linfócitos, neutrófilos e monócitos, nós conseguimos obter índices que revelam estados inflamatórios. Nós temos aqui o primeiro índice, a relação neutrófilo-linfócito. E, para obtenção desse índice, basta apenas fazer este cálculo que nós podemos observar aqui. Este cálculo, ele apresenta valor prognóstico e preditivo nas doenças inflamatórias agudas e crônicas e nas doenças renais. Outro índice é a relação neutrófilo-linfócito-teribada. Ele é importante na avaliação da inflamação de modo sistêmico, muito associado a doenças inflamatórias agudas e crônicas, também em neoplasias, e ele mostra que quanto mais elevado, mais inflamado. E a obtenção dele é possível através deste cálculo. A relação linfócito-monócito é possível obter entre a razão do número absoluto de linfócitos e monócitos. Esse índice, ele apresenta valor prognóstico e na avaliação dos processos inflamatórios com doenças renais, cardiovasculares e disfunção endotelial. Um pouco diferente dos outros, ele, quanto menor em relação ao controle, mais inflamado estão esses pacientes. E o último índice é o índice de resposta à inflamação sistêmica, que é o CIRI. Ele apresenta valores prognósticos e preditivos nas neoplasias, nas inflamações crônicas, nas doenças crônicas. Quanto mais elevado, mais inflamado. Quanto mais elevado em relação ao controle, mais inflamado estão esses grupos de pacientes. O objetivo geral do trabalho é avaliar os níveis séricos de marcadores inflamatórios e índices derivados do hemograma em pacientes pediátricos com doença renal crônica de acordo com as diferentes etiologias e estágios. Os objetivos específicos desse trabalho foram caracterizar clinicamente e por meio de exames laboratoriais de rotina os pacientes pediátricos com doença renal crônica, avaliar os status inflamatórios por meio da determinação dos níveis séricos da interleucina 17, 33, quimiocina CX16, aniccina 1, interleucina 4 e 10. Comparar as concentrações dessas citocinas entre os pacientes pediátricos com doença renal crônica e o grupo controle e também em relação às diferentes etiologias e estágios desses pacientes. Avaliar o perfil inflamatório por meio dos índices que eu apresentei para vocês, a relação neutrópico-limpóstico, a relação neutrópico-limpóstico derivada, a relação monóscito e o índice de resposta à inflamação sistêmica. Aqui eu tenho para vocês o delineamento experimental. O delineamento experimental mostra que por etapas a aprovação do projeto através do comitê de ética da UFMG, posteriormente a análise do projeto pelo colegiado do Departamento de Análise de Clínicas e Toxicológicas, a seleção dos pacientes a partir do projeto original, porque este projeto é um subprojeto do projeto de 2013, executado inicialmente pelas alunas Rita e Letícia. Então, elas fizeram inicialmente a produção de um banco de dados e obtiveram as amostras que eu utilizei no meu estudo dando continuidade à avaliação inflamatória. Posteriormente à coleta, foi feita a separação em alíquotas na quantidade de 450 microlitros e essas alíquotas foram armazenadas no biorepositório a menos 80 graus Celsius. E aí, a partir do projeto original, eu consegui obter amostras as alíquotas de 85 participantes, onde 52 eram pacientes portadores da doença renal crônica e obtive 33 participantes que fizeram, que integraram o grupo controle. E, posteriormente, fiz a conferência das amostras e dos kits para a realização da fase experimental e, na fase experimental, para a determinação dos níveis céricos das fitocinas, foi utilizado o ELISA, o imunoensaio, e, posteriormente, para análise desses dados, utilizamos os softwares de análise estatística, o STSS, e o PRISM. Os grupos, a partir da caracterização principal, que faziam a associação entre esses pacientes, nós dividimos eles de acordo com etiologia e estágio, onde nós podemos ver aqui, esses dois primeiros quadrinhos rosas são pacientes com glomerulopatias, estágio 1 e 2 caracterizam o estágio inicial, estágio 3 e 4 estágio avançado. O segundo, o segundo grupo aqui, né, composto pelos subgrupos 2A e 2B, são os pacientes com malformações nos remédios tratos urinários, aqui nós temos estágios iniciais, e aqui estágios avançados da doença renal crônica. Este aqui, que é o grupo 3, ele foi composto por pacientes que tinham etiologias diferentes de glomerulopatias e capute, todos estavam em estágio avançado da doença renal crônica. E aqui, por fim, em penúltimo, nós temos o grupo que compõe o grupo controle com pacientes em idade compatível, e o grupo 4, ele é uma junção dos pacientes que possuem doença renal crônica, né, para uma macro comparação. A determinação dos mediadores imunes, então, utilizando o ELISA, inicialmente, foi feita a sensibilização da placa com anticorpos monoclonais, que nós caracterizamos de anticorpos de captura, depois, as sucessivas lavagens e adição da solução de bloqueio, que é a romina-gobina para bloquear o fundo da placa, seguido de lavagem, e, posteriormente, a adição de amostras, que são as amostras dos pacientes em cada placa, seguido de lavagens sucessivas e a adição do anticorpo de detecção, né, que é o, esses anticorpos são anticorpos biotinilatos. A próxima etapa, né, foi caracterizada pela lavagem e a adição da peroxidase ligada à avidina, que vão se ligar às biotinas desse anticorpo aqui, e, posteriormente, a adição do ABDS, que vai provocar alteração de cor nos postinhos da placa para a leitura no espectrofotômetro e, assim, a conversão dessa absorvância em dados quantitativos. A consulta de prontuários foi importante para revelar os dados de interesse da pesquisa. A consulta de prontuários foi feita no projeto original pelas estudantes Rívia e Letícia, que fizeram um banco de dados. Esse banco de dados, eles apresentaram dados que foram importantes para a caracterização clínica dos pacientes no meu estudo, para a caracterização laboratorial, bem como a determinação dos índices derivados do hemograma para avaliação dos status inflamatórios através deles. Os índices derivados do hemograma são facilmente obtidos através de cálculos. Como eu mostrei para vocês, aqui, através deste cálculo é possível obter a relação neutrófilo-limpócito, através deste outro cálculo a relação neutrófilo-limpócito-derivada deste cálculo simples, a relação linfócito-monócito e deste outro cálculo o símbolo, que é o índice de resposta à inflamação sistêmica. A caracterização laboratorial. Aqui nós temos uma tabela que mostra a distribuição de frequências por grupos de etiologias e estágios desses pacientes. Aqui nós temos estágios iniciais e aqui estágios avançados. aqui nós temos glomerulopatias representando 38,45%, CACUT 48,06% e outras etiologias 13,45%. Nós vemos aqui que CACUT representa o grupo com maior quantidade de pacientes seguido de glomerulopatia. De acordo com pesquisadores, CACUT e glomerulopatia são as principais causas que lideram as etiologias da doença renal crônica na infância. Na caracterização clínica desses pacientes, nós podemos observar aqui que nos grupos glomerulopatia, tanto estágio iniciais quanto estágio avançados, os pacientes apresentavam idades correspondentes da idade escolar de acordo com alguns pesquisadores. A altura desses pacientes, nós temos aqui no grupo glomerulopatia estágio inicial e CACUT estágio avançado e outras etiologias estágio avançado, eles apresentaram altura inferior ao que é preconizado pela sociedade brasileira de patologia. Isso é justificado porque na doença renal crônica há perda de cálcio e esse cálcio ele é responsável pela manutenção óssea e com o aumento do PTH pela perda cálcica ocorre também a desmineralização óssea o que pode refletir na altura desses pacientes com doença renal crônica. Os níveis pressóricos desses pacientes como nós podemos ver aqui estão todos de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde que deve estar abaixo de 13 por 8 porque esses pacientes aqui eles fazem acompanhamento em unidades de saúde e também fazem uso dos inibidores da enzima conversora de angiotensina o que auxilia para manter os níveis pressóricos dentro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde e os pacientes que fazem uso dos inibidores da enzima conversora de angiotensina representam 58% dos pacientes participantes do estudo. aqui nós temos a marcação para o tratamento de anemia onde os pacientes que fazem tratamento da anemia com eritropoitina recombinante são os pacientes sem estágio avançado fazendo menção ao que quanto maior for o avanço da doença renal crônica menor ocorre o declínio da função renal e consequentemente a redução da produção da eritropoitina já que é produzida pelos rins então portanto no estágio avançado esses pacientes aqui estão em uso da eritropoitina recombinante os parâmetros laboratoriais as hemácias hemoglobinas e hematócratos estão todos dentro do valor de referência que é preconizado pela literatura porque uma pequena parte desses pacientes fazem tratamento com eritropoitina que são os estágios avançados neste grupo aqui nos grupos glomerulopatia estágio avançado e outras causas estágio avançado esses pacientes apresentam uma neutrofilia os outros pacientes não apresentam essa neutrofilia essa neutrofilia ela pode ser justificada pelo aumento da inflamação crônica já que esses pacientes estão em estágio avançado ocorre o aumento da permeabilidade vascular e o processo de apedese onde ocorre então o aumento do número de neutrófilos marcando aqui os dados relacionados à função renal nós podemos observar que quanto maior o avanço da doença renal crônica menor a taxa de filtração glomerular já que esse foi um dado utilizado para classificação do estadiamento da doença nesses pacientes podemos perceber aqui também de acordo com a literatura que ao aumento dos compostos hidrogenados não proteicos como ureia e creatina nesses pacientes tem estágios mais avançados o perfil hidroeletrolítico desses pacientes caracterizados por sódio potássio e cloro estão todos dentro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde porque esses pacientes fazem acompanhamento a partir do segundo estágio de doença renal crônica em unidades de saúde com a reposição do que é necessário desses eletrólicos e também do cálcio cálcio que apresenta dentro do que é preconizado pelos valores de referência laboratorial mas aqui o PTH que está relacionado ao metabolo do cálcio está aumentado nos pacientes que estão também coincidentemente em estágio avançado aqui nós temos glomerulopatia estágio avançado cacute estágio avançado e outras etiologias estágio avançado quanto mais avançado o estágio da doença renal crônica maior o declínio da função renal mais perda cálcica então ao aumento da produção do paratormone para tentar evitar essa perda cálcica o que é justificado resultados de discussão mediadores imunes nós temos aqui no gráfico à esquerda de vocês os pacientes com doença renal crônica caracterizados pelo grupo 4 a junção de todos os grupos eles apresentam-se significativamente reduzidos em relação ao controle no gráfico à direita nós vemos que os grupos glomerulopatia de estágio avançado cacute e outras etiologias também apresentam-se significativamente reduzidos em relação ao controle durante o processo inflamatório na doença renal crônica ocorre de acordo com alguns estudiosos a decoração das moléculas inflamatórias do sítio intravascular para o sítio parinquimatoso conforme nós podemos ver aqui nesses pacientes apresentam significativamente reduzidos além disso a interleucina 17 ela tem interação com receptores ainda não conhecidos essa interação com os receptores ainda não conhecidos também poderiam caracterizar a decoração dessas moléculas onde nós podemos ver aqui essa diferença em relação a esses grupos com o controle há também hipóteses que polimorfismos no receptor da interleucina 17 aumenta a expressão desse receptor com o aumento da expressão desse receptor ocorre a depuração da interleucina 17 e o aumento desse receptor foi associado ao avanço da doença renal crônica onde aqui nós podemos observar que esses grupos marcados em verdes são grupos em estágio avançado da doença renal crônica que apresentam-se significativamente reduzidos em relação ao controle e de acordo com outros estudos a interleucina 17 ela está aumentada no parêntema renal na doença renal crônica a interleucina 33 nós podemos ver por este gráfico que está à esquerda de vocês que há uma diferença onde os pacientes com doença renal crônica apresentaram-se significativamente reduzidos em relação ao controle no gráfico da direita há uma diferença quando é feito o teste de crônica porém no teste no pós-teste não houve diferença entre os grupos o estado urêmico nesses pacientes nós vemos que ao aumento da ureia promove o estresse oxidativo o estresse oxidativo é capaz de provocar a clivagem da interleucina 33 você se lembra que a interleucina 33 elas têm dois sítios de clivagem o que torna essa molécula menos estável então quando ela é clivada quando nós vamos fazer a determinação sérica ela apresenta-se reduzida em relação ao controle como nós podemos ver aqui neste primeiro gráfico além disso as células do sistema imune ativadas pela interação com a interleucina 33 liberam a forma solúvel do ST2 o receptor da interleucina 33 então essa forma solúvel quando cai na corrente sanguínea interage com a interleucina 33 e essa interação também caracteriza uma redução estérica por inativar essa molécula como nós podemos ver aqui neste primeiro gráfico em comparação ao controle e de acordo com outros pesquisadores não há diferença nas concentrações nos níveis séricos da interleucina 33 quando comparado os pacientes com doença renal crônica e grupo controle como nós podemos ver aqui que não há diferença entre os grupos e a interleucina 33 por outro viés por outros autores o seu aumento é associado ao avanço da doença renal crônica a quimiocina CX C116 ela apresentou significativamente reduzidas também ao comparar ao controle dos pacientes com doença renal crônica e no gráfico à direita de vocês no pós-teste não houve diferença em relação às multi-comparações mas há diferença no teste de Cruz-Cawalli mostrando que existe uma diferença na visão macroambiente na doença renal crônica o infiltrado de células ativadas que possui um receptor para CXL16 pode provocar a depuração dessa molécula lá no sítio de inflamação renal principalmente nos estágios avançados então na comparação com o macroambiente a gente consegue justificar a redução dessa molécula e aqui há uma tendência que esses pacientes em estágio avançado apresentam uma mediana inferior ao grupo controle além disso a inflamação crônica é capaz de provocar a modulação da unidade adaptativa mantendo ali a inflamação de baixo grau para reservar energia e com essa inflamação de baixo grau associada a essa reserva de energia mantém-se ali uma inflamação latente de baixo grau o que também provoca a redução sérica dessas moléculas como nós podemos ver aqui neste primeiro gráfico onde eu marquei de azul em outros estudos mostram que o aumento sérico da PXL16 foi associado ao avanço da doença renal a anexina 1 como nós podemos ver aqui nestes dois gráficos a comparação de pacientes pediátricos o grupo total e a estratificação do grupo não apresentou diferenças não apresentaram diferenças a anexina 17 ela é caracterizada como anti-inflamatório e portanto sua ação quando ela está aumentada reduz o processo inflamatório e a sua o seu aumento e a sua redução caracteriza a inflamação prolongada e destruição daquele tecido porém aqui não houve diferenças ao comparar com os pacientes em relação ao grupo na interleucina 4 e 10 nós podemos observar todos esses gráficos aqui os gráficos da esquerda que são as interleucina 4 não houve diferença nem no macroambiente e nem quando há estratificação dos grupos e a interleucina também 10 não houve diferença nestes grupos nas mesmas comparações essas duas apresentam caráter anti-inflamatório e a sua redução a nível sérico foi associada ao avanço da doença renal crônica bem como o seu aumento foi associado ao controle da progressão da doença nos pacientes comuns agora falando um pouco dos índices derivados do hemograma nós temos aqui quatro gráficos os gráficos da esquerda mostram a relação neutrópica no linfócito onde a macrocomparação a comparação do grupo de pacientes com doença renal crônica em relação ao controle não houve diferença porém aqui no teste de Kruskal-Wallis houve uma diferença quando a gente faz essa estratificação porém no pós-teste não houve diferença aqui no outro índice a relação neutrópico linfócito derivada não houve diferença na comparação do meio ambiente dos pacientes com doença renal crônica e nem na estratificação a relação neutrópico linfócito de acordo com alguns pesquisadores o seu aumento é associado ao avanço da doença renal crônica onde há uma correlação inversa com a taxa de filtração glomerular ou seja quanto mais elevado for a relação neutrópico e linfócito menor a taxa de filtração glomerular e aqui é uma tendência onde a gente consegue observar isso esses grupos que eu marquei aqui eles são pacientes que estão em estágio avançado e eles apresentam uma tendência de apresentarem valores de RNL maior do que o controle assim como a RNL a derivada também ela apresenta valores preditivos nas doenças inflamatórias agudas e crônicas mas aqui não houve diferença e eu também não encontrei estudos desses marcadores em população com doença renal crônica no índice relato ao linfócito monóscito nós podemos observar que há uma diferença significativa onde os pacientes com doença renal crônica estão significativamente reduzidos em relação ao controle e no gráfico da direita nós podemos observar que há diferença no pós-test quando nós comparamos os grupos de pacientes em estágios avançados que é caracterizado aqui pelo 1B e 2B em relação ao controle apresentam-se significativamente reduzidos também e esse marcador aqui quanto menor for o índice quanto menor for o score mais inflamados porque a relação linfócito monóscito linfócito ele é associado com a resposta regulatória e o aumento de monóscito é a resposta pró-inflamatória então se eu aumento aqui o denominador esse score cai o que caracteriza o maior processo inflamatório desses pacientes como nós podemos ver aqui que esses pacientes aqui eles apresentam mais inflamados pela sua redução e aqui também no estágio avançado então no estágio avançado esses pacientes estão mais inflamados e nestes aqui há uma tendência de que eles estejam com esse marcador menor do que o controle no gráfico da direita no índice de resposta à inflamação sistêmica nós podemos observar que o grupo de pacientes com doença renal crônica apresentam-se significativamente elevados em relação ao controle e aqui no outro gráfico da direita de vocês nós podemos observar que há uma diferença no post-test onde esse grupo com outras causas no estágio avançado apresenta diferença em relação ao controle aqui quanto maior esse índice maior o processo inflamatório como nós podemos ver aqui e o que que acontece aqui o neutrófilo ele está na posição de numerador o neutrófilo ele aumenta no microambiente do processo inflamatório e também aumenta no sítio intravascular já que posteriormente ele vai realizar a diabetes então aumenta o esporte desse índice caracterizando assim esse processo inflamatório como nós podemos ver aqui neste grupo do primeiro gráfico comparado com o controle neste outro grupo da esquerda em relação ao controle e neste outro e nesses outros há uma tendência de estarem elevados em relação ao controle Conclusão Os dados obtidos nesse estudo pioneiro envolvendo crianças e adolescentes brasileiras com doença renal crônica permite concluir que os níveis séricos da cetocina da interleucina 17 da 33 da CXCL16 mostravam-se promissores para avaliar o status inflamatório nas crianças e adolescentes com doença renal crônica no entanto não permitiram diferenciar a etiologia e o estágio da doença nós vimos que houveram diferenças na macrocomparação e os dados derivados do hemograma a relação linfócito monóxico e o índice de resposta à inflamação sistêmica demonstraram-se promissores para avaliar tanto o status inflamatório nesses pacientes em relação ao controle bem como a etiologia e o estadiamento da doença Os níveis séricos das cetocinas anti-inflamatórias a medicina 1 a interleucina 4 e a interleucina 10 bem como os índices em relação ao neutrófilo linfócito e em relação ao neutrófilo linfócito derivada não apresentaram diferenças entre as crianças e adolescentes com doença renal crônica em comparação ao grupo contra As limitações do meu estudo foram as seguintes Um fator que limitou foi apenas a determinação sérica dessas moléculas elas não foram determinadas no parênquima renal que é o sítio onde se instala o processo inflamatório A baixa disponibilidade literária dos marcadores principalmente na população pediátrica com doença renal crônica A falta de alguns dados no prontuário que firmavam alguns níveis A não determinação de um marcador clássico que é a PCR que é revela status inflamatório E o N relativamente pequeno que nós vimos que quando nós estratificamos aqueles grupos tem grupo que apresentam sete componentes nove componentes E quais são as perspectivas? Avaliar os despeços clínicos associados à inflamação nas crianças e adolescentes participantes desse estudo Determinar os níveis estéricos de marcadores como a PCR e a ILC que são classicamente inflamatórias e correlacionar com os marcadores investigados neste trabalho Determinar a velocidade de hemossedimentação e também correlacionar com os marcadores do trabalho e analisar o vasto banco de dados que nós temos utilizando ferramentas modernas de informática Nesse banco de dados nós temos dados da pesquisa anterior que são marcadores hemostáticos e de estresse oxidativo Com este trabalho eu pude participar do ISCH 2021 que as minhas orientadoras me estimularam e animaram bastante Essa imagem que mostra o banner que eu apresentei neste congresso onde nós fizemos a comparação com o grupo controle e o grupo de pacientes com doença renal crônica assim como as etiologias também E esse trabalho nos rendeu uma publicação de um resumo ainda em formato online Eu gostaria de finalizar este trabalho com a seguinte frase Semelhantemente nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras Gostaria de agradecer a todos que estão aqui as minhas orientadoras a banca avaliadora aos meus amigos que estão assistindo a todos Muito, muito, muito muito obrigado Parabéns Aislander pela apresentação Eu acho que nem precisa de eu mencionar o seu talento na docência não é à toa que já atua como professor e agora a gente concretiza ainda mais com essa belíssima apresentação com a sua postura Parabéns Enquanto você toma uma água antes de inclusive passar a palavra para as co-orientadoras para você tomar uma água dar uma respirada para a gente começar a arguição Eu gostaria de fazer uma breve apresentação dos participantes da banca Eu acredito que seja importante a gente fazer essa apresentação para as pessoas que estiverem assistindo Então eu gostaria de apresentar o professor André Talvani Ele é graduado em ciências biológicas pela PUC em 96 Ele é bolsista da CAPES e fez mestrado e doutorado em imunologia pela UFMG finalizando em 2002 Tem pós-doutorado em imunologia pelo Montenay School of Medicine em Nova York nos Estados Unidos finalizado em 2003 Ele é professor na Universidade Federal de Ouro Preto professor associado pelo Departamento de Ciências Biológicas onde ele coordena um laboratório de imunologia e inflamação e ele investiga aspectos inflamatórios relacionados às doenças infectos parasitários respiratórios e metabólicas além de estudar os aspectos inflamatórios associados à saúde das mulheres Obrigada pela presença A professora doutora Ana Cristina vou fazer um resumo ela terminou o mestrado em Ciências Biológicas na área de concentração de Fisiologia e Farmacologia pelo Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais em 94 ingressou como professor assistente do Departamento de Pediatria da UFMG em 95 finalizou o doutorado em Ciências da Saúde na área de Concentração em Pediatria pela UFMG realizou o pós-doutorado nos Estados Unidos finalizando em 2013 e atualmente é professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG e bolsista de produtividade 1D do CNPQ atualmente ela participa de 10 projetos de pesquisa coordena 5 destes e atua na área de Medicina com ênfase em Pediatria e Nefrologia e o seu currículo os termos mais frequentes são pediatria angiotecina hipertensão arterial insuficiência renal crônica e função renal e a doutora Luisa ela finalizou o doutorado em análises clínicas toxicológicas em 2016 mestre em Ciências Farmacêuticas em 2013 e graduada em Farmácia Bioquímica em 2011 pela UFMG ela atua como farmacêutica no Laboratório de Multiusuários de Citometria de Fluxo do Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas da UFMG da UFOP é pesquisadora associada ao Laboratório de Imunologia da Inflamação do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP tem experiência na área de análises clínicas toxicológicas com ênfase em microbiologia na área de genômica biologia molecular e na área de imunologia com ênfase em imunologia da gestação aí agradeço a presença né de todos os avaliadores aqui e gostaria de passar a palavra para a professora Lucia e Ana Paula né se elas quiserem Oi Patrícia eu acho que é melhor a gente fazer a aguição e deixar esses comentários para o final tá joia vamos começar se a Islander quiser fazer um pequeno intervalo o que vocês acham a banca ou já damos sequência tá pronta Islander tô pronta então vamos começar então para a gente seguir vamos começar com o nosso convidado né mais externo ao FMG que é o professor André Talvani por favor muito obrigado pela pela apresentação mais uma vez agradeço professoras Patrícia Ana Paula e Luci pelo convite fico muito feliz de estar aqui obviamente eu sou talvez mais distante em termos de de foco né do trabalho do Islander que eu fiquei conhecendo agora e fiquei muito feliz pela sua pela sua apresentação eu acho que eu tô escuro né eu tô fora acho que eu tô na frente eu vejo a luz aqui vou tentar mudar mudar o sistema mas de qualquer forma eu fico muito feliz com toda essa com toda oportunidade de aprender sobre doença renal crônica